Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Eu sou a galera do São João Marcando Presença Cheguei no forró e comecei a dançar Aquele balançar, doçando sem parar O morrozeiro agita, do meu sozão Galera vai curtir o vinho claretão Cheguei no forró e comecei a dançar Aquele balançar, doçando sem parar O morrozeiro agita, do meu sozão Galera vai curtir o vinho claretão O morrozeiro agita, do meu sozão O porquinho forró pesado O menino vai dançando naquele solado Toçando na pressão, do lançado beperanger Galera vai curtir o vinho claretão O szamponeiro Aquele solado, do meu sozão Aquele solado, descendendo na pressão Do lançado beperanger Galera vai curtir o vinho claretão Em nome de meu parceiro Lucas Produções Lucas CD Hélio Albuquerque Divulgações Divulgando o shot do forró pra você Meu parceiro Jair Divulgações E a partir de agora Shot do forró pra você Eita menino Repertário novo da shot do forró Shot do forró também Seu amigo Lucas Produções Em nome de Lucas Produções Serba do shot do forró pra você Se pensa que estou na solidão Se pensa que eu vou sofrer E pode até pensar Vai se arrepender Se pensa que eu vou chorar Atrás de você E fique bem ciente Do que eu vou te dizer O somene Puxa minha banda do forró Em nome da Paulista Carro do Peça Automotivo É o parceiro Jair Eita forração Meu parceiro Jair Puxa minha banda do forró Se pensa que estou na solidão Se pensa que eu vou sofrer E pode até pensar E pode até pensar E vai mais Eu não te quero mais Fique aí Sem mim do seu lado Parceiro Jair É a composição do papai aqui Daniel Shot do forró pra você Meu parceiro aí, Pablo Eita forração O nome dele é Lucas Produções Se pensa que estou na solidão E pensa que eu vou sofrer E pode até pensar E pode até pensar Meu parceiro Mr. Don Esse moral Se pensa que eu vou chorar E atrás de você E fique bem ciente Do que eu vou te dizer Pode que vai, vai Eu não te quero mais Fique aí Sem mim do seu lado Pode ir Vai em paz Eu não te quero mais A galera do posto Marca no presença Fique aí Sem mim do seu lado Meu parceiro Mané Mané Alvaclê Tchua A torna Paulista K também Em nome de toda Toda Bronze Meu parceiro Rafael Son É, em nome de Rafael Son Gravando ao vivo Meu parceiro Lucas Produções Se pensa que estou na solidão Se pensa que eu vou sofrer E pode até pensar Se pensa que eu vou chorar Atrás de você E fique bem ciente O que eu vou te dizer Pode ir Vai em paz Eu não te quero mais Fique aí Sem mim do seu lado Essa é uma história de amor Que não deu certo Essa é a banda Chato Fala pra você E tudo tá de boa A cavalo tá zelada Desce no vaquete Toda apaixonada Só pega a gata top Menina de cinema E cada dia da semana Ele tem um Ele tem um Oh, com razão Oh, composição de Daniel Vieira O papai aqui Formato de qualidade E tudo tá de boa Cavalo tá zelada Desce no vaquete Toda apaixonada Só pega a gata top Menina de cinema E cada dia da semana Ele tem um esquema E tudo tá de boa A cavalo tá zelada Desce no vaquete Toda apaixonada Só pega a gata top Menina de cinema E cada dia da semana Ele tem um esquema Só anda no estilo Garanhão Oh, pegada de forró Dá pra pegar as gata E não precisa de cara Que é um vaqueiro desenrolado Um cara simples Desapegado É um vaqueiro De valor E não precisa de sucesso Para ser um pegado Eu digo Que é um vaqueiro desenrolado Um cara simples Desapegado É um vaqueiro De valor Não precisa de sucesso Para ser um pegado Meu parceiro meu Tem que responder Só que eu me maestro da banda Ó o maestro da banda É o Zão que acompanha o maior da frente Essa Essa é a pegada Eu choque do forró pra você Ô, forrózão Ô, forrózão E tudo tá de boa A cavalo tá zelada Desce no vaqueiro Toda apaixonada Só pega a gata top Menina de cinema E cada dia da semana Ele tem um esquema Ele tem um esquema Só anda no estilo Caranhã Pra pegar a gata E não precisa Não, não, não É um vaqueiro desenrolado Um cara simples Desapegado É um vaqueiro de valor Não precisa de sucesso Para ser um pegado É um vaqueiro desenrolado Um cara simples Desapegado É um vaqueiro de valor Não precisa de sucesso Para ser um pegado E tudo tá de boa A cavalo tá zelada E pensa no vaqueiro Muito apaixonado Só pega a gata top Menina de cinema E cada dia da semana Ele tem um esquema E tudo tá de boa A cavalo tá zelada Pensa Passa Pai Só pega a gata top Menina de cinema E cada dia da semana Ele tem um esquema Só anda no estilo Caranhã Pra pegar as gata E não precisa De gata É um vaqueiro desenrolado Um cara simples Desapegado É um vaqueiro de valor Não precisa de sucesso Para ser É um vaqueiro desenrolado Um cara simples Desapegado É um vaqueiro de valor Não precisa de sucesso Para ser O pegador Meu parceiro Caique Que eu tô também Tá aí Toda dor Eu posso O carro também E eu Não é meu aniversário Todo dia Comemoro Eu comemoro Eu comemoro O solteiro Que chama É E que eu gosto Então meu satisfação É nessa vida Que eu gosto A todo mundo Algemado E eu aqui Bem soltinho A todo mundo Namorando E eu aqui Bem soltinho A todo mundo Algemado E eu aqui Bem soltinho A todo mundo Namorando E eu aqui Parabéns pra mim E para A todo mundo Que vem soltinho E parabéns pra mim E parabéns pra mim Tá todo mundo Tão E aqui E parabéns pra mim Parabéns pra mim Tá todo mundo Algemado E aqui Parabéns pra mim Parabéns pra mim E eu aqui Solteiro E parabéns pra mim E parabéns pra mim Tá todo mundo Algemado E eu aqui Solteiro E parabéns pra mim Parabéns pra mim Tá todo mundo Algemado E eu aqui Solteiro E parabéns pra mim E parabéns pra mim Tá todo mundo Algemado Não é meu aniversário Todo dia comemora Eu comemoro Eu comemoro Solteiro o que chama É que eu goste Não Deus, satisfação É nessa vida que eu gosto Tá todo mundo Ó já padre E eu aqui solteiro Tá todo mundo namorando E eu aqui solteiro Tá todo mundo Parabéns pra mim E eu aqui solteiro E parabéns pra mim E parabéns pra mim Tá todo mundo namorando E eu aqui solteiro Eu digo Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra mim Todo mundo maluco Opa, Rocha Arrancha, menino Essa é a banda chato do pó pra você Ó, bebê, que é matar de filhos Vem, novinha Espaço todo, toda bronze Paulista que auto-peste automotiva Eu, se eu não tento vender Porque ele mata Se eu tomo cachaça Bebo que nem E bebo que nem água Eu, se eu não tento vender Porque ele mata E bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água E bebo que nem água Essa é a banda chato do pó pra você Segunda galera me chama pra beber E eu tô dentro desse menar na barra E desmatê-lo Total Pagado Feito com o laboratório Eu, se eu não tomo veneno Porque ele mata Eu bebo cachaça E bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Eu, se eu não tomo veneno Porque ele mata E bebo que nem água Bebo que nem água Eu tomo cachaça Que piada é esse, menino? Eu, se eu não tomo veneno Eu, se eu não tomo veneno Largado Largado Feito com o laboratório Direto Eu, se eu não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem Eu tomo cachaça Bebo que nem água E bebo que nem água Deixa eu fazer Essa é a pegada Chato, porra, meu parceiro Para, meu baixinho Lucas, pra atenção Eita, porra, zão Beijo foi aquele E noite foi aquela Já tem dois dias Que eu não esqueço dela Viu a doideira Do que está acontecendo Quando escuto em nome dela Taís Taís Papai tá querendo o bicho Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo o bicho Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo o bicho Eita, menino, esquece não Essa é a banda Pra você, menino Chato, corró Também eu vivo Com a empresa Tá trabalhando Porra, porra, zão Meu parceiro Meu parceiro Amor Que bicho foi aquele E noite foi aquela Já tem dois dias Que eu não esqueço dela E vixi na doideira Do que está acontecendo Quando escuto em nome dela Já tá todo medo Que bicho foi aquele E noite foi aquela Já tem dois dias Que eu não esqueço dela Vixi na doideira Do que está acontecendo Quando escuto em nome dela Já tá todo E foi, menino Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo o bicho Taís 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 Fica comigo de novo Papai tá querendo o bicho Pai tá querendo o bicho Taís 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 Fica comigo de novo Taís Fica comigo de novo Taís 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 Fica comigo de novo Papai tá querendo o bicho Ei, porraza! Oi! É, menino! Aqui é chope do porró! Meu parceiro, meu de Paulo, marcando presença! Meu parceiro, amor! Passou da meia-noite e ela vem me ver E fazia de tudo pra não me perder Dizia que me amava e fazia de tudo pra não me perder Aí eu disse que tá tudo bem Aí eu disse que tá tudo normal E essas brigas acontecem com qualquer casal A gente fez amor pela última vez Marcelo, aí o som! E um, dois, três A gente fez amor E foi sensacional Essas brigas acontecem com qualquer casal Passou da meia-noite e ela vem me ver E fazia de tudo pra não me perder Dizia que me amava e fazia de tudo E pra não me perder Aí eu disse que tá tudo bem Aí eu disse que tá tudo normal E essas brigas acontecem com qualquer casal A gente fez amor pela última vez Sem briga, sem discórnio A gente fez amor E foi sensacional Sem briga, sem discórnio Essas brigas acontecem com qualquer casal Convidar aquela que tá aí fora e pode chegar, meu filho Chega junto, menino, quer que apenda Shot do forró pra você Não tem guiado, menino Olha, tem cartela pra vender Apenas cinco reais e você não corre duzentos reais Passou da meia no dia, lá vem me ver Me fazia de tudo pra não me perder Dizia que me amava e faria de tudo pra não me perder Aí eu disse que tá tudo bem Aí eu disse que tá tudo normal E essas brigas acontecem com qualquer casal A gente fez amor pela última vez Sem brigas, sem discórdias Um, dois, três A gente fez amor E foi sensacional Essas brigas acontecem Com qualquer casal Agora no posto do forró pra mim Tcham Chote do forró, menino Instagram, opa Daniel Chote do forró Pode seguir lá Chote do forró O que você quer dizer A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Ela ultima Suliga, meu, baixinho Jando Sem brigas, sem discórdias Um, dois A gente fez amor A gente fez amor E foi sensacional Essas brigas acontecem Com qualquer casal Lucas Produções Ei, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Taca a porra, ô 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 Não fique defemida e nem vá sofrer Vai tocar maquiagem e passar um batom Não vá chorar porque nem eu mereço você Escolhe o melhor do que vá lá Chama as amiguinhas pra parar Faça ali e ver o que perdeu Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha E começa a descer, 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 descer Descer, descer Ei, em nome de Lucas C.T.S. Lucas Produções Meu prazer André Mix A força Se teu namorado te abandonou Não fique defemida e nem vá sofrer Vai tocar maquiagem e passar um batom Não vá chorar porque nem eu mereço você É toque o melhor do que vá lá E preparar E preparar Faça ali e ver o que perdeu Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Descer, descer, descer Se teu namorado te abandonou Se teu namorado te abandonou Não fique defemida e nem vá sofrer É tocar maquiagem e passar um batom Não vá chorar porque nem eu mereço você É toque o melhor do que vá lá Fazer mulher Chama as amiguinhas Eita, menino Bocha Respeita o corfinho Ei, chama a galera Ô chuva Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Ei, chama a galera Bate palminha e começa a descer, descer, descer Descer, descer Meu parceiro Ilha Arrocha Aqui no Mídio TV Produções TV Mídia Meu parceiro Diego também Meu parceiro Almeida Se teu namorado te abandonou Não fique defemida e nem vá sofrer É tocar maquiagem e passar um batom Não vá chorar porque nem eu não vou chorar E na balada Chama as amiguinhas Agora O rotobacelinho Viro que perder Respeita o corfinho Que Ei, chama a galera Bate palminha e começa a descer, 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 descer Chama a galera da quadrilha pra descer Chama a galera pra tá rodeado Descer, 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 descer Chama a galera da quadrilha Chama a galera da quadrilha Chama a galera da quadrilha Eita menino Meu parceiro Ô menino, meu parceiro aí Dãozinho É aqui pros canarinhos A turma do Concha Agrícola